Leucosta aumentado, linfonodo aumentado, anemia, hematoma pelo corpo ou seu tipo sanguíneo são assuntos que você se preocupa ou se interessa? Eu sou a doutora Fernanda e neste vídeo eu separei cinco frases que todo hematologista gostaria que você soubesse sobre esses assuntos. Vamos lá? Primeira, nem toda anemia é sintomática. Então, existem aqueles pacientes que vão ter anemia e que não têm nenhum sintoma. Sim, incrivelmente existem essas pessoas que vão estar com a hemoglobina baixa, às vezes 9, às vezes 10 e não vai ter nenhum sintoma. São pacientes que ou já estão num grau de anemia crônica que o corpo acostumou ou eles têm mesmo uma anemia hereditária e vão ficar nesse nível e aí tem que se acostumar. Mas nem toda anemia é sintomática. O importante é você fazer exames regulares para identificar uma anemia logo no começo e evitar que ela entre numa situação mais grave que possa elevar um cor anemia. Número dois, todo hematoma tem que ser considerado um sinal de alerta. Por que que a gente fala isso? A primeira coisa é que você pode ter uma queda súbita de plaquetas, a plaquetopenia imune, e isso levou aos hematomas. Mas você pode ter também uma doença hereditária, uma doença de von Willebrand, alguma deficiência de fator, algum defeito da agregação plaquetária. Isso pode complicar numa cirurgia, então o melhor é que você faça o diagnóstico antes de ter essa complicação e também para saber se você vai passar para os seus filhos. Então por isso é importante você identificar qualquer problema de coagulação e ele vai aparecer por sangramentos frequentes e manchas pelo corpo. E aí você tem que ficar de olho se não tem nenhum remédio ou se tem mesmo uma doença. Às vezes é só remédio, tranquilo, mas é melhor passar no hematologista para ter certeza. Número 3. O tipo sanguíneo importa em algumas situações. Quando que o tipo sanguíneo vai importar? Principalmente quando a pessoa é RH negativo, porque ela pode acabar entrando em contato com o tipo RH positivo numa gravidez, em algum procedimento cirúrgico, alguma complicação que ela tenha, e isso levar a uma aloimunização. Também a gente vai se importar com o tipo sanguíneo no transplante de medula, porque daí a gente pode ter algumas reações. Quando o bebê nasce e ele tem um tipo sanguíneo diferente do da mãe, também pode ter algumas complicações. Então a gente tem que ficar de olho no tipo sanguíneo, principalmente nessas situações. E claro, toda vez que for receber sangue, a gente tem que dar um sangue que é compatível. Número 3. Nem todo o leucócito aumentado é leucemia. Então isso é a primeira coisa que eu sempre falo, sempre tem pergunta aqui. Ah, meu leucócito tá tanto, será que eu devo me preocupar? O que eu sempre gosto de falar é que a primeira coisa que a gente pensa é em quadro infeccioso. Depois a gente olha pra ver se não tomou nenhum corticoide, nenhum medicamento que possa aumentar os seus leucócitos. E aí sim, a gente vai atrás das doenças hematológicas, tanto as leucemias crônicas, quanto as leucemias agudas, e as doenças mieloproliferativas. E o linfonodo, nem todo linfonodo é linfoma. Então quando a gente pega um carocinho aumentado, eu já tenho vários vídeos aqui, eu vou deixar linkado, o que é que acaba acontecendo? Quando você tem esse linfonodo aumentado, a gente tem que ver se você não tem um quadro infeccioso, qual o aspecto desse linfonodo, pra ver se ele tem alguns sintomas juntos, se você tem alguma coisa junto, e o tamanho. Linfonodos muito pequenininhos não são, normalmente, linfonodos que nos preocupam. Todo linfonodo, eu sempre falo pros pacientes que vale a pena a gente acompanhar, porque se a gente não acompanha, a gente pode ter alguma complicação. Se você gostou desse vídeo, e quer deixar alguma pergunta ou sugestão, só colocar aqui embaixo. Lembrando que a partir de novembro, nós faremos live, toda primeira a segunda-feira do mês aqui, de perguntas e respostas. Vou deixar um formulário, a partir agora em todos os vídeos, e essa pergunta pode ser selecionada pra gente conversar. Até lá! Tchau!